Um pouco mais de 600 gramas de cocaína foi apreendido na tarde desta terça-feira no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, numa residência onde estaria sendo utilizado para o comércio de drogas. Nesta ação, duas pessoas foram conduzidas pela polícia militar, entre elas um menor de idade. A agência local de inteligência do 3º Batalhão repassou à equipe da Rotam uma residência que estaria sendo utilizada como ponto de comércio de drogas. Diante das informações, a equipe da Rotam realizou a abordagem a esta residência, na qual continham dois moradores, um de 17 e o outro de 27 anos. Após a realização de busca domiciliar, a equipe localizou aproximadamente 650 gramas de substância análoga à cocaína, um prejuízo de aproximadamente R$ 60 mil para o tráfico de drogas. Diante disso, tanto o adolescente quanto o maior, que eram primos, foram conduzidos à autoridade judiciária, juntamente com a droga apreendida para os procedimentos cabíveis.